E aí galera from Brasil Esse é o meu novo carrinho Como diria o João Sassão E vamos mostrar pra vocês Algumas peculiaridades Sobre esse meu novo Mais lindo e o melhor de todos os carros Olhem para ele Bom, vocês viram Tanto que eu estou à toa, hoje é domingo De manhã eu acordei É mãe, eu acordei sim Ninguém quis vir comigo Então eu vim sozinho Eu ia pedir pra alguém filmar pra mim Mas, tá valendo Olha o carrinho Bom, aqui atrás eu vou mostrar uma coisa super interessante Por enquanto, vou mostrar as coisas na parte de dentro Ele tá um pouquinho sujo ainda Ele tá um pouquinho sujo ainda, mas Deixa eu pegar a chave aqui Mas, a gente vai dar uma limpada nele Eu vou ver se eu animo de dar uma limpada nele Daqui a pouco Deixa eu abrir o carro A gente abre normal o carro, só que com a chave sem ser a da ignição Aqui ó Só fazer assim Ele já liga Bom Dei uma olhada nos bancos Tudo isso aqui, sei lá Não sei se é couro, não sei Mas é um negócio diferente Bom, vamos lá Aqui de dentro Olha, esse aqui é o meu painel do lado direito Do lado esquerdo, aliás Várias coisas N coisas Isso aqui ó Fecha e abre o vidro De todos os lugares Aqui tem para trancar os vidros Aqui tem para abrir todos os vidros Aqui tem para ajustar o banco Sim, baby O banco ajusta-se automaticamente Deixa eu, vou tentar mostrar pra vocês Peraí Olha aqui Olha o banco Alguma coisa assim Beleza Ah, tem esse negocinho aqui A gente abre aqui Aí Pô, onde que é mesmo? Esqueci Ah não Não preciso de abrir Não é assim ó Você faz assim Aí tem uns esqueminha aqui Dá para guardar uma Uma cerveja escondida aqui Alguma coisa assim Quando você estiver indo Com uns menores de idade Olha, o carro tem uns defeitos Lógico né Olha, vem aquele esquema aqui Esse outro esquema aqui Ah, aqui tem lâmpada Tem um monitorzinho Que fala um tanto de coisa Bom Um detalhe interessante Marcha automática Olha aqui ó Marcha automática Não tem marcha Não tem freio de mão Não tem nada disso Olha lá ó Park RND 321 Tá em milhas Claro Já o cara tem 180 mil milhas Já rodou bastante Porém que parece Eu tenho mais de meio tanque De gasolina Eu não vou deixar Acabar a gasolina Com esse carro Tem airbag Tanto aqui Quanto ali também Acho que tem airbag Nos dois lugares E Ah, o vidro também A gente ajusta o vidro Por aqui Quer ver ó Olha o vidro Por dentro ó Olha o botãozinho Que eu tô apertando Fino demais Não Bom Bom Eu acho que o carrinho É super legal Agora vou mostrar pra vocês A coisa Que pra mim Foi a coisa que eu mais Achei interessante De tudo Muito legal Aí o carro tá fervendo Bom Porta mala dele Olha o tamanho do porta mala Ah, tem até um Taco de golfe aqui Que parece que eu herdei Mais uma das coisas Que eu herdei Olha o tamanho do porta mala Gigante né Cabe até a Fernanda Aqui dentro Bom Saca só como é que eu vou fechar O porta mala Olha que tranquilidade Ele fecha sozinho E aí gostaram Bom, se não gostou Manda 3 mil dólares Que eu posso comprar Ah, não tá aqui Tinha um carro Do meu amigo aqui 3 mil dólares Falou galera do Brasil Com vocês Antônio Para o Repórter Ação Como é que chama essa porra Esqueci Falou Tchau